O tempo tava estranhando, acordado Jornando, eu fiz o acordo de tudo Depois você ainda se acessou Depois você me amou em mim Eu me seguindo muito sozinho Você me quero ser um cego Porque todas as vezes que eu tenho Depois eu desvisei o tempo Sempre desvisei a palavra pra você mais em mim Depois você esquece o som Se eu pensar em alguém E eu me entendi em pé Quando a gente gosta de alguém E a gente fica Para a gente mostra Para a gente mostra Eu me seguindo muito Eu me seguindo Eu me seguindo muito É o Senhor está na vida 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 É o Senhor está na vida